Primeira imagem do Thor, ele tá com espadas, então ok Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre essa primeira imagem que nós temos de três personagens de Thor Ragnarok Temos o Thor, mega, entendeu? Cabelo pequeno, roupa de gladiador e tudo mais, duas espadas Por que? Só o tempo irá dizer Mas gostei bastante do visual dele, não tem o capacete, as pessoas querem o capacete do Thor por algum motivo Ninguém realmente se importa, de verdade, só galera muito fã de quadrinho e tal Que é justo, mas a maioria das pessoas não se importa, já tá assim, então, whatever Mas mudou alguma coisa porque ele tá com o cabelo mais curto Talvez por causa de outro filme que ele fez, ou ele vai fazer Então cortar o cabelo dele e eles olharem, bem, parece ser interessante Nós podemos encaixar isso no filme Também nós temos a Valkyria, se não me engano essa atriz vai ser a Valkyria Que seria uma personagem que era branca e agora é negra Ou se acontecesse ao contrário, ia ser o homem, né? Oh, what the fuck? Aconteceu, a galera meio que chiou porque, bem, personagem branca virou negra Vai mudar alguma coisa na história do personagem? Duvido muito Basicamente a mesma coisa Eu me importo? Não A maioria das pessoas também não se importa Só o choque inicial mesmo Porque é um personagem meio que... Whatever Então... Também temos a Hela, que seria a mulher do inferno, vilã, eu acho que talvez do filme Em que, talvez, se não me engano Teoria Ou a minha... Eu assumo que isso aconteceu no final do segundo filme do Thor O Loki morre de verdade O Loki vai pro submundo Faz um acordo com a Hela Volta A vida Pega o lugar do Jean GG É isso aí Pelo visual como um todo Dá pra ver que o Thor, com essa roupa de gladiador Parece que vai ter realmente aquele negócio do Hulk Ele vai pra gladiar e tudo mais Talvez tenha uma cena Hulk e Thor Versus vários gladiadores Ou Thor vs Hulk Uma luta bastante legal e interessante Talvez ele tá com essas duas espadas Justamente que você não poderia colocar a Miohni lá junto com o Thor Porque ia ser mega overpower Então ele tem que se virar só com essas espadas Eu gostei bastante do design Tomara que esse design seja ao decorrer do filme todinho Lógico que não no começo Porque você vai ter que mostrar como ele conseguiu Essa armadura Ou seja, ele vai ser jogado lá No Coliseu Ou alguma coisa desse tipo Onde ele vai ter que lutar e sobreviver Tomara que seja assim Se não for Ok Outra coisa Thor Ragnarok Nós temos que ter a A presunção de que Vai ter um Ragnarok Onde vai ser a luta e tudo mais Dos deuses Basicamente o reboot Que acontece uma porrada de vezes E parece que todo mundo esquece Eu não sei, cara É meio estranho Talvez você que seja mais conhecedor do quadrinho Posso me explicar Porque pra mim Pelo que deu pra entender É basicamente um reboot Onde sempre acontece Ragnarok sempre acontece Uma porrada de vezes E é isso Agora, pois é, mano Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra lugares interessantes e tudo mais Bota aí nos comentários Que você achou Desse visual novo do Thor e tal Da Valkyrie Que agora é negra Se isso incomoda você Ou se não incomoda Pra mim, tudo faz Sei lá Personagem eu nem conhecia Aqui embaixo tem o site Multiverso Geek E pois é, mano É isso aí Palma, palma